É realidade no Brasil desde 2016, mas nesse ano de 2018, há possibilidade desses médicos voltarem à sua cidade, ao seu país de origem. E isso com certeza vai trazer um prejuízo tanto para o Brasil quanto aqui para o município de Rolim de Moura. A gente vai começar agora com a Rosemilda Costa, que é assessora técnica da Secretaria Municipal de Saúde, que vai falar para a gente um pouquinho da importância desses médicos aqui para o município de Rolim de Moura. Rosi, aqui no município a gente sabe que tem médicos que fazem parte desse programa e pode se perder esses médicos. Qual é a importância desses médicos para o município? Bom, a atenção básica é composta pelo programa Mais Médicos. Antigamente, no começo do programa, eles eram todos de Cuba. Com o decorrer do tempo, alguns foram substituídos por brasileiros. Mas lembrando que o município de Rolim de Moura, hoje, possui seis médicos cubanos, aos quais, com esta notícia, terão que retornar ao seu país de origem, né? Fazendo com que o município perca muito. Por quê? Porque nós, no município de Rolim de Moura, nós estamos levando a população a ser mais atendida na atenção básica. Com isso, a gente tira um pouco da população do hospital municipal, deixando o atendimento lá para as urgências e emergências, né? Com a saída desses médicos, infelizmente, até haver a substituição dos mesmos, corre o risco de algumas unidades ficarem um tempo desassistidas de médico, e, infelizmente, retornando a esses atendimentos no hospital municipal, o que não seria bom, porque lá é lugar de urgência e emergência, né? O acompanhamento, ele é feito na atenção básica. Esses médicos, eles estão habituados, estão acostumados com a população. A população está acostumada com ele, sendo que essas pessoas têm confiança nesses médicos, né? E, infelizmente, esse vínculo corre o risco de ser quebrado. Ora, Rosi, saindo esses médicos que fazem parte desse programa, o município terá que contratar outros médicos sendo daqui mesmo? No momento, não tem como, né? No concurso em vigor, nós não teríamos sequer esse total de médicos para convocar. E, lembrando que os mais médicos são pagos pelo Ministério da Saúde. E, para a gente contratar, a gente teria que contratar pelo recurso próprio, coisa que o município, hoje, provavelmente não teria condições. Lembrando que, com isso, teria que esperar o Ministério da Saúde tomar outras medidas, inclusive, possivelmente, substituição de médicos cubanos por médicos brasileiros que fizeram a sua graduação em outros países, né? E tudo isso tem um trâmite legal, que não seria, assim, de pronto. Olha, a verdade, eu vou ficar muito sentida com o povo brasileiro. independentemente do que fala a mídia, né? Ninguém tem valorizado ainda o paciente. Eu, particularmente, vou sentir muito pelo meu paciente. Eu atendo na população rural, no Alvarez-Saving. Aí vai ficar quem vai cuidar deles agora? Eu gostaria muito que o governo avaliasse de novo essa situação, né? Que pensasse mais no povo brasileiro e deixasse um pouco mais a coisa política. A importância que tem aumentado a estatística, né, do Brasil na parte da saúde. Na parte da secretaria, eu acho que tem uma parceria muito positiva com o médico cubano e o brasileiro. Porque, na verdade, o programa não é só para cubano. Tem brasileiro, tem outra nacionalidade. Só que, na maioria, somos cubanos. Até agora, com nossos colegas brasileiros, tem sido tudo perfeito. Não tenho visto aquela competência, naquela diferença. Tem funcionado muito bem. Os pacientes têm recebido aqui de forma positiva. E eu acho, na verdade, que vamos fazer muita falta. Agora, doutora, o presidente alega, né, o que vai assumir ainda é que vocês têm que mandar 70% que vocês ganham para lá, que isso prejudica vocês. Você concorda com isso? Olha, quando eu saí da curva, eu assinei um contrato. Um contrato que ainda eu tenho comigo na cópia. Dá para mim ver quais são as regras. De repente, para o pessoal daqui do Brasil, é difícil compreender por quê. É um sistema diferente. Eu fui formada num sistema diferente e eu concordo completamente. É o dinheiro que vai para meu filho, vai para minha família. E o dinheiro daqui não é para ser rico. É só para viver. Porque a verdade da medicina é por amor. É por amor que eu estou aqui.